E agora vamos para o mundo 3, 1... Eu achava que eram 5 mundos, não era? São 5, o 5 vai aparecer depois. Ah tá. Eita, esse pedreiro é foda. Eu nunca soube o que é isso, hein bicho. Ah, tem uma língua ali. De frente, eu achava que era tipo um negócio... Um nariz, né? Um chiclete grudado, só que... Eu achava que era o nariz, né? É a língua, é. Esse daí é... É ilhado, eu tô até com medo de saber. Só não atire nesse centro, porque todo mundo fica zoado. Você atirou. Esqueci, velho. Pô, ainda pelo menos tem muito local pra item aqui, né? Eu tenho um boca-bomba. Então vamos descobrir o que é que tem. Tu morreu não, né? Ah, então a gente tem as bombas... As bombas de controle remoto. Que eu chamava de bomba mina. Pega lá, pega lá. Esse eu quero. Esse me gusta. Como é que para a bomba, hein? Aí no X. Ah, não sabia não que dava pra parar. Dá, dá. Você... X assim, né? É... Não sei qual é o controle que você tá usando, mas é no triângulo. É, isso. Maneiro. Caramba, eu ia morrer sem saber disso. Isso é bom principalmente em batalha. Contra jogadores. É, você para ela na cor. É, para... É. Isso. Na linha certa e... Isso. Aquilo azulzinho também é um bom... É um bom pet. É, que deixa lento. Uhum. Eba, vida. Ótimo. O bom é que aqui eu não faço nem cerimônias em pegar a vida, né? Já que é pros dois. É. Esse... Esse... Essa tartaruga suicida eu acho boa também. Eu gosto. Até porque eu não gosto muito de ficar em cima de um bicho. Aí ela se suicida e... Ainda soltou uma bomba do caralho. Olha ele. É um fogo forte. Eita porra, esqueci. Se você ficar de frente, ele se suicida. Que bosta. Aí já era. Eita rapaz, eu acho que essa seta é pra chutar, ó. É. Ai, cuidado aí, moço. Foi mal. Fica aí fora. Eita, Bomberman. Filho da puta, Bomberman laranja. Caralho. Te matou, foi? Foi. Eu soltou todas as minhas bombas lá quando vem uma bomba normal. Eita, de quem é ela? Trá. Então você já não pode dizer que ele é inútil, tá vendo? É. Ele não solta uma bomba. Quando ele solta é pra matar. É. E o filho da puta ainda fica se mexendo. Às vezes de raiva eu deixava eles trancados na gaiola. Pra passar o resto da vida lá. É o gambazinho. Esse gambá é muito ninja, cara. Como é que ele... Não sei qual é a ideia do gambá ficar de cabeça pra baixo, né? Ponta cabeça. E ele solta um... Uma bufa. Uma bufinha. É. Parece que isso... É inflamável. Deixa o fogo da bomba bem mais forte. É. Inflamável. Cuidado. Faz sentido até. E quando ele pega... Se não me engano, quando ele pega a bomba já era. Olha, ele sumiu. Ou seja, saiu o foguinho. Pronto. É, solta e a bufa agora. Seu bosta. Você vai querer aquela bomba ali? É, é melhor que a sua, né? Rapaz, quero, cara. Quero. Deixa eu... Deixa eu destruir aqui que não tem como ir pelo outro lado. Só não destrua. Ah, agora pode ir. Deixa eu pegar o cara aqui, viu? Eita, caralho! Eu não sabia que ele ia olhar pra mim, pô. Ai. Eu fiquei esperando ele passar. Eita, vamos pro bônus. Você tem luva? Tenho. Aí. Agora é. Eu pego. Deixa eu... Tentar jogar você, vai. Eita, caralho! É, deixa eu me afastar um pouquinho, porque você vem com essas bombas loucas aí. Certo, vem cá. Ah, precisa sim. Não precisa, precisa. Joga aí. Sai, sai! Aí. Jogou outra coisa. Joga, me joga, me joga. Foi eu e a bomba ali. Ai, vamos lá. Espero que não seja aquela porra daquela roleta. Eu quero patinhas, o resto é tudo seu. Eita, essa daí é cada um por si. E eu não tenho bomba de espinho, ou seja, vai demorar. Você pelo menos tem. Cuidado pra não se empolgar, moço. Ó o fogo. Não quero esse chutinho. Chuta eu quero. Seis segundos só. Eita, que gostoso. Que gostoso, cara. Desculpa. Pelo menos eu... Ah, beleza. Eu nem tenho prestar atenção também. Mas pelo menos... Eita, outro bônus. Outro bônus. Agora você vai me jogar no bônus. Vem pra cá, pô, já que você atravessa as coisas. É, eu já vou... Vem pra cá e me joga. Os caras que se foda. Vamos trollar eles todinho. É que deu um pouquinho de lag o emulador aquela hora. Não que seja... Não que seja pretexto, mas... Não, tô ligado, tô ligado. Pronto, agora outro bônus. Já pulamos uma alta fase. Aqui é só malandragem. Só bicho. Eita porra, vamos ver, né? Eu quero ver... Pega o soninho. Esse é uma bosta. Eu também. Será que ele não é do branco, não? Tente... Tente pegar um desses daí. Eu vou tentar pegar o... Vamos ver. Tente ver o soninho ali do outro lado. Ah, ele é do branco, Breno. Ele é do branco. Eu lembrei. Não, é não, é não, é não, é não, pô. É não. Esse é o papagaio. Ah, agora você pegou o papagaio. Então eu tinha que pegar o soninho. Vou ficar com ele, então. Porque ele deve estar entre esses aqui. Eita, caralho. Mas pelo menos eu tô com um ainda. Não destruí o que eu tinha. Não me diga que perdeu. Porque ele ficou se esperneando ali. Ah, sim. Não, não. Eita, papagaio. Papagaio é legal. É o que grita mesmo, se não me engano. Só que eu não sei o que é que eu faço. Pronto, agora eu vou pegá-lo. Eu acho massa mesmo. É útil pra caralho, pra acabar a fase logo. Deixa eu perder ele, viu? Deixa eu perder o pac-me. E ele também faz crescer de volta. Pra se proteger de bomba, essas coisas. É, só que eu não consigo fazer ele crescer de volta. Pra gente eu acho que é só... E pegar o chute. E pegar o outro dele, vai. Ué, já pulamos outra fase. Agora é a... 3, 6. Ah, esse é o... Chapolin. É o Chapolin, ele destrói a... Eita, peguei a bomba de espinho. Aqui tem bomba relógio. Eita, foi mal. Ah, quem foi que explodiu o meu picho? Vem cá, vem cá, fui eu, fui eu, fui eu. Ah, foi você. Eu pensei que tinha sido ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô com ele, pô, tô com ele. Vem aqui, vem aqui, pô. Aí. Cuidado com ele. Aí. Você tem o atravessador, né? Pra tentar ir pro bônus. Hein? E o bom é que ela não... E ela não morre, né? Olha o que ela acaba fazendo. Ela é doida. Quer tentar ir pro bônus? Ou não? Acho que a gente não precisa, né? A próxima fase tem bomba relógio já. É... Ah, então tá bom. Então faz isso, pô. Pra ficar pegando item. Solta bomba e isso pra ele destruir. Pra ver se ganha vida. Ai, tá quebrando inteligente. É o pôr de minha vida que eu não tinha. Destrói, destrói, destrói. Destrói, pô, destrói. Eita, caralho. É foda. Você tá se matando na sua própria bomba. Me joga pro bônus, vai. Me joga pro bônus, vai. Só não me joga pra cá. Me joga pra cima. Não quer pegar aquele item, não? Não, 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 não. Quer dizer, quero, vai. Me joga pra algum canto aí. Me joga logo. Aí. Isso. Sai daí. Me joga pro bônus, vim. Me joga pro bônus agora. Pro bônus. Aí. Aí, 100%. 100%. Que vai pra ver se a gente pelo menos paga a vida, né? É. Agora que eu já perdi vida pra caralho também. Tentar compensar um pouco. Eita, caralho. Anda aí, pô. A vida que só... Tem nem vida aí. Não tem nem vida. Mas também a gente tá lento só, hein? Mas olha. Você já viu que negócio é esse? É um chinelo de madeira, né? É, eu sei, eu sei. É um chinelo de madeira. É. É como se o cara andasse mais lento. Quando eu era pequeno, eu não sabia o que era aquilo. Porque é uma coisa japonesa, né? Isso. Pior que a gente tá lento agora. Essa menina é uma filha de uma puta. Ah é, perdemos os patins, né? Olha lá, tem um ali. Eu não sei o trabalho dessa menina, mas eu acho que ela faz programa, bicho. Porque não é possível, não. Não é muito chato. Olha o patins. Aí, pelo menos eu tô menos lento. Acho que eu não tô nem na velocidade normal ainda. Pega o patins, beleza. Olha aqui, ó. Ela tá me... Bomba relógio pra você. Eu tenho, eu tenho. Eu quero coração. Tenho? Tenho já. Ah é. Tome. Droga. Ela é esperte. E o lag não está ajudando. É, aqui também tá meio lagado. Sim, dê. Ah é? Então tome isso. Que isso? Eita! Eita, que inteligência. A manha dela é você cercar ela com bomba, já que você tá com bomba relógio, pô. Aí ela fica parada. Ah, tá ligado. Não explode, não explode. Ih, ela vai explodir. Ai, droga. Vem pegar, vem pegar seus itens. Droga. Ela vai explodir seus itens. Onde eu tô indo? Ó, ó aí, ó. Rapariga. Não. Ó aí. Tenta aí que minhas habilidades aquáticas não estão funcionando mais. Eu aproveito e pegar... Opa. Agora! Já! Isso! Ai, perdi um coração. Eita, perdi um coração. De boa, de boa. Pelo menos eu não meio. Eita, caralho! Foi culpa sua. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu achei que não... Eu achei que não desse pra se matar, não, pô. Eu achei que fosse fazer tipo chefe, tá ligado? Aí eu fiz de proposta e... Maté, essa foi bonita. Pelo menos a gente tem tanta vida que... Ah, esse aí ele fica... Tem que esperar ele pousar. Tem que esperar ele sentar, é verdade. Eita! Aí fica muito difícil pra mim, principalmente que eu não sei onde o cara tá caindo o míssil. Olha o que que eu fiz. Foi boa essa, foi boa. Vamos pra dizer o contrário. Esse bicho ele não tira life não, mas... Ele é inflamável, então... Se você estiver na linha dele, fodeu. Eita, caralho! Tô correndo de mim, tá vendo? Nossa, quase. Sai daí. Sai daí que eu soltei uma bomba ali. Eita, brigado. Quase, camou. Vai, não. Eu soltei uma bomba ali. Então vai você só soltando uma bomba, eu vou ficar quieto. Cuida daí. Ah, eu perdi a mãozinha, esqueci. Cuidado aqui, viu? De boa, tô de olho. Bora, vai. Bora, vai. Eita, cuidado com os mísseis. Eita, um míssel bem atrás de mim. Porra. Esse cara mira bem. Boa. Isso vai dar merda. Tem muitos caras, né? Sai daí. Tem muitos mesmo, cara. Ainda bem que some. Toma aí. Pronto, agora comemoração. É o tetra, é tetra. É nóis, agora é nóis. É pentagon. Agora eu posso soltar a bomba. Mas você viu que aquele bônus foi bom, né? A gente pegou vida pra caralho. Já estamos com seis. Já perdemos mais três. Na verdade, acho que foi eu que perdi. Você não pode entrar. Você não pode entrar, é minha. Eita, vamos ver quem ganhou, né? Vou passar aqui o pé. Eita, foi tu, é? Fui eu. Eu não sei o que significa isso. O nome das fases. Tá quase acabando, né? Esse é o quarto mundo já. Uhum. Que bicho é aquele? Ah, não é bomba relógio, não. Apertei o botão aqui pra explodir, viajando. Eita, esse negócio é chato. E o fantasma atravessa. Quase me... Tu tem luva, bicho? Não. Tu morreu. Eu morri. Eu morri. Morreu todo mundo. Você morreu também, é. Mas é aquela coisa que você tinha dito, né? Na fase tem... Na fase costuma ter. Vai soltando aí. Só não solta aqui. Pior que eu não vi que a bomba tava ligada. Aí eu já achei que o tempo dela fosse diferente. Eu não tinha como... Tava com medo, né? Pior que eu ainda não vi a luva. Ou já destruiu? Sai. Não, não veio a luva ainda não. Caralho. Foi ninja ali. Ou é essa? Ou fodeu, é essa? Aí, aí. Pronto, pronto. Eita, caralho, foi. Sai, sai, sai. Sai, maluco. Como que eu saio se você me trancou? Não, eu tava tentando te segurar. E você soltou uma bomba também? Pera aí. Não, não, não. Não, eu soltei. Você soltou as três. Eu soltei as três? Foi. Por que eu soltar aquela aí em cima? É, foi mal. Sei lá. Ah, então já era. Vamos ver o que é que é agora. Eita, o melhor bônus. E a minha bomba acho que não tá nem tão potente. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Vamos pisar. Firmou alguma coisa. Aita, vírus. Pisar de novo. Oh, ixi. Não é. Mais vírus. Vírus assim, né? Caveirinho. Eita, bomba S. Cuidado. Ela explode em quarteira. Aê. Chega, 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 chega. Isso. Qual foi o que você pegou? O Papai Noel. Ah, legal, legal. Papai Noel? Ah, o soninho. Pô, o Papai Noel, rapaz, caralho. É, mal chapéu. É. Que chapéu? Chapéu é azul. Nada a ver com o Papai Noel. Olha a manha, olha a manha. Ah, pulei. Esse viado ficou invisível. Ficou transparente. Eita. Você, como sempre, com as bombas interferindo na minha vida. Eu não. Tô aqui fora. Foi a bomba tua ali do outro lado. Pegou em mim. E eu tô com medo de soltar um aqui e ele me pegar, mas tudo bem. Toma. Agora sim. Paralisou? Foi. Ah, foi com o soninho, é. Esqueci. Eu não lembro o que aquele bicho faz. Ele tá se multiplicando, é impressão minha. Eita, caralho. Não vai dizer que fui eu. Não é, isso foi eu. Dessa vez, cuidado que a minha bomba tá potente. Deixa eu ver o que isso faz. Faz nada. Não, é. Faz coisa pra caralho. Deixa eu ver aqui. Ele atravessa a bomba. Que bosta. Esse é o que, hein? Esse bicho aqui. Pera aí, viu? Não venha, não. É o que eu... Eu até esqueci agora. É o mesmo. É o mesmo. Essa música parece árabe? Não tem nada de árabe aqui? É, também não entendi. Eu não sei se isso é uma selva ou uma parte de circuito. É tudo colorido, meio estranho. Sério, isso é o que, bicho? Aqui ele pega fogo quando explode a bomba nele. É. E esse eu acho que não dá pra montar, não. Dá, não. Pelo menos agora o meu índice de mortes vai diminuir um pouquinho. Aqui eu posso controlar meus próprios pulos. Ou não, né? Ou não, né? É. Olha, pra você ver, já comecei bem aqui. Então agora ele ficou com a porra. Olha o medo, olha o medo. Se ele subir, fodeu. Não, tem que chutar a bomba lá embaixo. Espera. Não dá pra chutar. Ah, não tem um. Ah, não. Então faz o seguinte. Pega a luvinha. Isso. Ah, pá, eu tenho medo. Deixa eu pegar esse bicho aqui, vai. Sai daí. Eu vou destruir. Ele vai vir. Não, não vai pegar. Ah, pegou. Ótimo, ótimo. Eita, ele existe? O bicho? Eu quero. É, mas ele não vira fogo não com você, viu? Tira o cavalinho da chuva. É, né? Ah, sei lá, vai. Olha como ele ficou. É, ficou esmagado. Sai daí. Pode explodir. Nada. Será que tem mais bônus? Eu tô precisando de um bônus, olha o bônus. Tem. Esse bichinho é o quê? Porra, é isso? Ele solta um choque, cara, e te mata. Ai, minha. É, mas... Isso aí não tá meio... Meu desúdio. Você tem a lua? Tem bônus? Não, acho que não. Olha aqui. Olha ela aqui. Não mata ele não, por favor. Perca o soninho aí. Venha pra cá. Não, 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 não. É, pronto. Pra matar ele, eu posso fazer isso, porra. Ele vai ficar paralisado. E agora? Né? E agora você botou... Aí. Aí. Pronto. Olha lá, ó. Olha o ki dele. Certo, sai daí. Me joga agora, me joga agora, num bônus. Num bônus, não é lá, não. Aí, joga. Aí. Espero que seja um bom. Pelo menos a roleta foi a pouco tempo, então taca a porra que seja de novo. Né. É de novo? Dá uma puta, meu amigo. Aí é foda, a gente pediu os bichos bons pra... Foda isso. Aí. Agora foi coisa boa, foi coisa boa. Quando não vem uma caveirinha, tá bom. Peguei o espinho. Aí tá bom. Pra coração. Oxe. Ah, eu ia pegar o atravessador, velho. Pô, eu dei o lag e não consegui. Mas dá tempo, não. Pisa logo, pisa logo. É, muito rápido esse, pô. Mesmo com a outra bomba, o cara tem que andar pra pisar. Porra, coisa chata. Pelo menos esse cara ficou um pouco lento. O Jigglypuff. Se bem que eu acho que tá mais pra Wigglytuff, né? Porque tá meio grande ali. É. Ó, não vai pra cima não. Sai daí, sai daí. Que eu sou... É, deixa eu falar. Tem uma mãozinha aqui, não tem bônus. Fazer umas confusões aqui. O que a menina fez, hein? Eita, não consigo passar. É que só dá pra chegar aqui e por aqui. Que bosta. Eita! O que ela tá fazendo? Sai daí, isso. Essa rapariga. Ela mudou meu controle. Meu controle tá troncho agora. É o poder dela. Venha não! Não tem o que fazer, vixi. Controlo normal já não consigo jogar. Troncho. Eita. Não dá, cara. Não faço não, não faço não. Vou passar pro outro lado. Tô com medo de você. Vocês morrem tudo também. Ó, me jogou... Ai, mudou. Ai, igual você. Eu disse. Já é complicado, cara. É normal, né? Vou arrodear agora. Eita, eu vou nada. Fica aí. Se vira nos 30. Ai, não consegui, mano. Agora, olha o quanto a gente perdeu vida. Agora fodeu. Deixa eu mudar de lado. Sai, 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 sai. Tem que esperar voltar. Eu entro aí na... Na bomba. Nossa. Esse aí explode as bombas. Cuidado, hein. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei como matar ele já. Esperar ele vir. Agora. Droga. Não funcionou. Oxi. Ele ficou batendo ali. Eu acho que eu ganhei uma vida por ganhar muito ponto. Foi, foi. Peraí, deixa eu... Deixa eu me divertir aqui. Pã, 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 pã. Ah, rapaz. Minha potência não tá boa. Minha potência não tá boa. Eita, caralho. Para isso. Ué. Vamos tentar o máximo que a gente puder não libertar aquele filha da puta que tá ali no... No canto. Certo, como é que eu faço pra... Ah. Quando virar amarelo, eu ia entender. Sem dúvida que eu não sei se eu vou conseguir pular e viver. Né? Vamos lá. Eita. Se mexe. É... Tá vendo aí, vai. Peguei uma vida. E perdi. O bicho morre com duas. Eu não sabia. É, complicado. E ele ainda me deixou pra dormir, esse viado. Não. Você não consegue isso tantas vezes. Pra caralho é ele. Satanás. É, durma. Já. Ele é robotizado. Achando que ele era de verdade. Cadê? Vamos deixar o outro preso ali a fase toda. É, né? Pronto, estupra. Aí. Peguem um. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu subir. Porque aí você tem um aí. Se eu perder, eu volto pra pegar o seu. Uhum. Você arromba aí. Você. Epa. Pronto. Agora eu quero ver se você vai fugir. Fuja pra onde agora? Saída. Deixa eu quebrar aquele outro ali. Ah, deixa, deixa. Ai. Que fazer essa? Quatro, seis. Então agora é o chefe pequenininho. Então que a gente agora tá bombado. Ah, aqui é fácil. Bota pra dormir. Você, você bota pra dormir e eu vou procurar os itens. Ok. Eita, já perdi um bicho. Droga. Aí. Aí. Lance, com a morte. Infinito. Ah, não. Tome. Essa foi foda. Vou pegar um bombespinho dessa. Se ele deixar... Ok, ele quebra o negócio de propósito. Ah, vai morrer na própria bomba. Essa foi foda. Vamos ver agora o que tem na outra. Deixa eu ver essa de baixo que eu deixo a de cima. Não, não, não. Solta não. É, isso aqui. Vai ver já o que aqui é. Aff, meu tá no máximo já. Eu ia ser caca. Fica de fora. Era a minha tarefa ia cercar e não ia deixar entrar, né? Agora é a aranha. Eu acho que sai. Aranha não. Aranha não. Essa aranha é chata, se for aranha. Ah, eu sei. Eu sei o que é isso. É aranha mesmo. Vai você aí, que você tá com bomba relógio. Isso. Epa. E as minhas habilidades de soninho servem de... Sai daí, sai daí. Sai daí. Vai, vai. Caralho nenhum. Tô de olho. Não, que mira, que mira. Agora eu acho que não pode destruir mais não. Sai daí, viu, maluco. Eita, foi mal. Ah, não. Se não fosse você, era ela. Eu perdi dois, duas vezes o... Ai. Eita, eu que me matei aqui. Porque você tudo... Eita, cara. Me matei de verdade. Caralho, agora a gente vai ter que usar as nossas habilidades, que é uma coisa que eu não tenho. Ela é muito apelona. Vamos soltar só na horizontal as bombas. É, mas é mais difícil acertar, mas tudo bem. Isso, e você vai na... Ai. Vertical, velho. Isso, e eu na horizontal. Caralho, vai se transformar agora. Corre. Sai. Carreira, carreira, carreira. E agora que o bicho vai pegar. Só tem no meio, vamos cuidar. Agora tá ficando toda cololheda. Aê, pegou embaixo. Finalmente. Agora, comemoração. Aê. É, os pontos já é difícil. Sai do povo do rabo e queima tudo, esse daí. E percebe que é sempre uma plataforma da morte, né? Eu não sei como é que o tele... O Mega Man... O Mega Man, é? O Bomberman chega aí, ele teleporta, né? É. E enfrenta, é. E isso é um planeta só, né? Isso. É um planeta só. E aí, pessoal.